Oi gente, eu sou um docinho, escuta aqui, você tem que se inscrever no canal da Júlia agora e deixar o like, só que antes de eu cair dessa árvore E quando eu cair lá no chão, você tem que ter feito essas duas coisas, tá bem? Então, vamos lá! 3, 2, 1 e... Conseguiu? Conseguiu? Comenta aí embaixo se você conseguiu que eu quero muito saber, tá? E agora eu preciso ir, tchau! Múlti, 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 múlti! Ah, múlti, fala comigo, fala comigo, fala! O quê? Não, eu tô falando com a múlti aqui, ó! Ah, meu... Júlia, eu tô brincando, né? Eu tô brincando! Olha que eu fico brava contigo, nossa senhora! Não, não, calma aí, ó! Ó, eu tenho uma coisa muito ruim pra te contar! Ah, não, começou de novo com esse múlti... Não, você deixa o meu múlti... Tá, fala logo! Enfim, não é múlti, é múlti... Mas enfim... Eu vou ficar múlti brava contigo se não parar com isso, então fala logo! Ah, tá bom, ó! É uma coisa terrível! Eu ia falar muito ruim, mas... É, eu sei que você ia falar... Terrível, o que vai acontecer? É uma coisa terrível! É... Ai, caramba, eu esqueci! Ferro! Calma aí! Eita! Lembra, lembra, lembra! Cascudo, cascudo, lembra, lembra! Não, não me bate! Calma aí! Ah! É... Eu não lembrei, não! Ah! Não é... Ah! Um tsunami! Um tsunami de... Fini? Foi isso que eu fiquei sabendo que vai ter... No mundo! Fini! Sim! Nossa, essa é a minha bala favorita, eu adoro o Fini! Ah, mas... Tipo... Ah! Tá aprendendo, mas ó... Não vários! Ó, falei vários também! Mas não um monte de Fini vindo na sua direção e te atropelando assim... Então... É, talvez não seria uma boa não, mesmo que seja muito... Aquela de banana é muito boa, hein? Nossa senhora! Eu gosto mais do dentadura! Ah, aqueles dentinhos lá? É, aquele lá é mais gostoso! Nossa, é uma boa! Enfim, enfim! Não vai ser legal, porque vai ser um... Um monte! Vai ser um monte de Fini vindo na nossa direção! Um monte não, tá errado! É! Muita Fini! Ah, é! É! Tá bom, é isso aí, é isso aí! Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai morrer! A gente tem que se proteger! Não, calma, calma! Não, não, vai dar tudo certo! É, pera, pensa, 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 pensa... Ah, já sei, já sei, já sei! Ah, o quê? Eu acho que a gente pediu construir uma base! Uma base? Pra sobreviver nesse negócio! Hum... Hum... Interessante! E eu já sei até como, olha! Tem todos os ferramentos comigo! Nossa, nossa, que pessoa evoluída no mundo de Minecraft! Tudo bem, então eu vou pegar madeira já! Que você me deu o machado! E aí pode ajudar a construir... Ah, vou pegar pedra então, ali! Pode ajudar a gente a construir essa tal de base que você tá falando aí, né? Hum... Enfim... Tô cavando! Tá o quê? Tô cavando aqui no quadro do rio! Ah, você tá pegando pedra! É, boa ideia, boa ideia! Então eu pego madeira e você pega pedra! Pode ser! Mas tem que pegar muuuuuita pedra! É! É, eu repiquei bastante aqui, hein? Não, não é bastante! É muuuu... Enfim! Você entendeu! Você já entendeu! É, eu tô pegando... Não! Muuuuita madeira! Tá bom? Vou te atrapalhar! Ah! Me atrapalhar! Não faz isso! Não faz... Chata! Então tá bom, então morre no tsunami, mas vou ficar aqui parada! Ah, tá! Tá bom, fica! Vou construir a base de pedra! Obrigada por ter ajudado a... Não, mas a gente pode fazer a base de pedra e também de madeira, os dois! Tá, eu acho que a gente vai fazer a base no meio do lago, que tem mais espaço! Hum... É uma boa ideia! E aí a gente fica isolada por água, que é um ótimo isolente! Não, pra um tsunami não muito, né? Não tem muita lógica, mas a gente... A gente releva isso, né? Porque... É! É! Isso aí! Ops! Mas escuta, eu acho que é uma boa ideia, porque não é um tsunami de água, é um tsunami de fine! Hum... É verdade! Então, será que vai sair do mar? Não! Não é possível! Ah, não sei de nada! Deve ser tipo uma avalante de fine ou algo do tipo! Será? Nossa senhora! Ah, não sei! Bom, mas tudo bem! Ah, eu não quero nem ver por mim, eu prefiro que nada aconteça! Isso sim! Ah, isso é verdade! Eu prefiro que nada aconteça! Ih, tá meio errado isso aqui, hein? Ih, um pouco só! Tá tudo bem, tudo bom! Tá meio errado isso aqui, hein? Ó, eu tô construindo aqui só os cantinhos! Ok! Ah, entendi! Então tá bom! Olha, que bonito! Ih! Ó, vai ficar legal, hein? Vai ficar legal a nossa vaga, hein? Que isso! É só pra eu poder subir aqui, peraí! Ah, a gente tem que fazer tipo um observatório, ia ser bom, hein? É, ia ser legal mesmo! Imagina a gente poder ver o tsunami, mas aí depois a gente tem que entrar, porque senão vai entrar um monte de fini dentro da nossa... Tive uma ideia! Genial! Tive uma ideia! Tive uma ideia genial! Que tal a gente fazer alguma coisa que armazene o fini pra gente comer tudo depois? Nossa, a gente pode fazer um caldeirãozinho ou tipo... É, construir alguma coisa! É, não sei! Aqui, ó! Aqui, ó! Vem cá! Ah, calma aí! Calma aí! Termina! Fecha aqui! Ó, fechou aqui! Ah! Mas isso aí tá muito pequeno! Pronto! Vai ter um monte de fini! Não, Nani, não! Isso aí tá muito pequeno! Eu quero muito fini! Muito fini! Muito! Isso aí não cabe em nada! Tá, então... É, então a gente tem que fazer uma coisa bem grande! Mas assim, em cima da nossa casa? Nossa senhora! Não, porque aqui não ia ser o... Aqui não ia ser o observatório? Ah, é, não é verdade! Verdade! Tem que fazer do lado, então! Uhum! Ó, vou fechar aqui pra gente poder dar uma olhadinha e depois voltar lá pra baixo! Calma! Pô, vou! Eu vou dar isso aqui, ó, de segurança pra gente também! Ah, o quê? Pronto! Ah, tu botou cerca, tá? Eu ia botar um bloco, nada a ver aqui, mas tudo bem! Já que você fez cerca aí, a gente não reclama! A gente não reclama, tá? E agora pra descer? Tem que levar um buraquinho! Um buraco! Mas eu vou fazer a escada? Tá bom! Vou fazer! Calma aí! Como é que, ó? Fiz a crafting table! Eu já tenho, tá? Eu sou uma pessoa muito eficiente! Ai, ai, ai! Então tá, então! Ah, você tá duvidando das minhas capacidades? Jamais! Sei lá! É capacidade? Isso aí! Enfim! Dá licença! Eu vou colocar a escada aqui! Calma aí, ó! Ó, assim! Eita, não deu a escada suficiente! Não, mas tá bom, Ana! A gente não precisa de todas pra subir aí! A gente só dá um pulinho aqui, pô! Ah, vai funcionar muito o pulinho! Vai! Vai, ó! Eu já tô aqui em cima! Ih, funcionou mesmo! E não é que funcionou mesmo! Ah, só que eu já fiz mais escada! Ah, então bota ali! Agora já era! E agora? Onde é que a gente vai fazer o tal lugar que a gente vai armazenar as coisas? Aqui, ó! Vem cá! Chega aqui! Ah, aonde? Aqui na porta da nossa casa! Ah, a gente pode fazer aqui mais na frente, né? Não precisa ser na água também! Hum! Se a gente fizesse no topo daquela montanha, pra pegar mais? No topo da montanha? Ih, será que vai funcionar? É, ó! Ah, tá bom! Então vamos lá, né? Vai, vamos lá! Vai, vai, vai! Ai, meu Deus! Será que vai dar certo isso aí? Sei não, hein? Eu acho que sim! Eu acho que sim! Eu acho que é um ótimo dinheiro de caldeirões pra pegar fim! Eu acho que é maluco isso sim! Ah, Luca não! Maluca não! Eu só aprendi contigo algumas técnicas! Ah, ok! Eu não sou maluca, não! Já! É a doida! É? Eu? Eu doida! Eu? Doidinha! Não, já! Não! Que isso? Deixa que eu faça o show e tu faz a parede do negócio! Tá bom, tá bom! Um... Ó, vai ser cinco blocos, então, de altura, pode ser? Cinco? Tá, tá bom! O nosso ainda vai colocar bastante fine! Calma! Tem que ter fine! Tem que ter fine pro caramba! Calma! Agora sim! Beleza! Eu acho que já tá bom esse tamanho! Eu vou fechar aqui, acho que mais... Quanto maior, melhor! É melhor, né? Calma sim! Prontinho! Agora é só você fechar aí! Tá bom! Tem bastante pedra, mas você tem pedra suficiente? Tenho, tenho bastante pedra aqui! Eu peguei bastante pedra! Ai, que bom então! Nossa, olha só com a nossa base! Como tá? Daqui de cima! Caraca, tá muito linda! Tá muito legal! Eu gostei, hein? Tá muito legal! Tá muito massa, vai! Tá, termina essa parte aí! Ó, me ajuda aqui! Ah! Nossa! Pera aqui umas pedras e me ajuda! Nossa, eu tô me tramizando, que isso! Tô, tô, tô! Vem cá, vai! Nossa, eu tô me tramizando mesmo! Que isso! Não gostei! Não quer fine? Não quer comer fine? Tem que ajudar, então! Ah, eu quero! Verdade! Tá bom, eu ajudo! Já tá acabando já, ó! Pronto! Tá! Vem cá, vem cá, vem cá! Eu tenho que levar de fora! Eita, caramba, eu caí aqui! Fechou? Fechou, fechou, fechou! Ah, agora sim! Nossa, vai ser... Ih, eu gostei! Ah, olha só! Pra pegar depois! As outras escadas! Não, eu fiz... Nossa, você é uma pessoa muito desagradável! Só porque eu fiz as escadas! Olha, ficou mais legal assim! Não ficou mais legal nada! Eu fiz as escadas! Olha, deu o número certinho de escada! Para de ser chata! O que você tá fazendo? Tô fazendo um negócio gigante pra gente pendurar depois, como se fosse um balde! Ah! É só uma decoração! Até para é que a gente vai conseguir levantar esse negócio, né? Ah, não! Mas tá bonitinho, olha! Eu acho que você tá... Ah, ficou bonitinho agora! Enfim, vamos voltar lá pelo seu balde agora! Vou voltar, vou voltar, pera! Vamos, vamos, vamos! Deixa aí! Ai, tomara que funcione! Eu quero ver de lá de baixo como ficou! Ai, pula, 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 pula! Ai, cara, mano! Deu tudo errado! Deu tudo errado! Ai, ai, ai! Tá vindo? Deixa eu ver! Aqui atrás de ti! Olha lá como ficou! Caraca, ficou muito massa com o meu negócio em cima! Eu acho que você viajou! Ai, meu Deus! Não sei nem pra que você colocou aquilo ali em cima! Enfim! A nossa base não pode ter porta, né? Então a gente tem que fazer... Trancar! A gente mesmo! É, se fechar com um bloco! Oh, olha isso! Olha, ficou muito bonito! Parece uma alça, olha! O quê? Olha! Ficou nada! Parece um negócio quadrado ali em cima! Ai, meu Deus! A gente tá no Minecraft, tudo quadrado mesmo! Ai, me joga na água, meu! Eu fiz a pontezinha aqui, você vai lá e me joga na água aqui! Eita, ficou meio errado, hein? Ficou meio errado, hein? Ficou meio errado, hein? Vira aqui! Ih, deixa que eu tenho madeira! Deixa eu fechar! Calma aí, calma aí! Eu vou fechar! Você vai me deixar do lado de fora! Deixa eu entrar! Vai, meu! Ah, fica aqui, vai! Pera aí! O quê? O que que aconteceu com a água? Caramba! Caramba! É um monte de Fini vindo! Que isso? Meu Deus! A água tá cheia de Fini! Vai pro observatório, observatório! Meu Deus! Não, tem que fechar! Você vai deixar a água já aberta! Fechei, né? Fechei, fechei, fechei! Eita! Eita! Eita, vai entrar água e por calma! Cuidado, cuidado! Vai entrar o Fini todo aqui! Fecha! Não pode! Fecha, fecha! Meu Deus! Você viu aquilo? Eu vi! Tem muita Fini lá fora! E agora o que a gente faz? Meu Deus! Eu acho que a gente tem que esperar aqui! Esperar? Como assim? Ou comer... Eu quero o Fini! Isso aí! Não! Você vai comer, amigo! Ferrou! Vai entrar tudo aqui dentro! Morremos! Eu vou... Eu vou... Obrigado.